Só um minuto, o presidente Só um minuto, o presidente É só um minuto, mas o que é isso? Piaxa, puta! A UFF A OFF A OFF A OFF A OFF A OFF A OFF A OFFF Levanta os poderes Quem tá aqui pra ver o meu nome? Gente, vamos dar um espaço Certo? Aqui é um espaço pequeno Vamos pedir as autoridades Lula, Lula, Lula Lula, Lula Lula livre, Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Gente, agora que nosso candidato a presidente Nosso guerreiro, Fernando Haddad, chegou Nós vamos organizar o nosso ato político Vamos dar sequência ao nosso ato político Então vamos nos organizar aqui A gente sabe que tem muita gente aqui Esperando para ouvir o companheiro Haddad Olha aí Gente, muito bacana A recepção de Adad E contra ele Gente, nós vamos dar sequência Vamos falar do político, certo? Vamos pedir para todo mundo Dar um passinho aqui para trás Vamos dar um passinho para trás Que a gente vai A gente vai retomar o nosso ato Está todo mundo muito empolgado Eu também Mas vamos dar sequência ao nosso ato Lembrando que este é um dia muito importante Que nós estamos aqui Nos 40 anos da Anistia Nós temos outros companheiros E companheiras muito valorados Que vão falar aqui nesta noite Vão falar para vocês E vão falar Para o companheiro Fernando Haddad Então nós vamos dar sequência Ao nosso ato político Bom, queria pedir Vamos aqui organizar Muito bacana Muito bacana Baixa aqui as bandeiras Para a gente dar sequência Para a gente dar sequência Neste ato político Faça a bandeira Faça a bandeira Dizem que a gente Que a gente Que a gente Que a gente Sim.